Olá, Ares, Jaque, Cobra Nini, muito boa tarde para vocês, boa tarde também para você que está acompanhando o Balanço Geral. Gente, hoje é dia do amigo e eu tenho uma dica aqui para você, então, que tal convidar uma turma de amigos e assistir a uma peça de comédia e garantir boas risadas hoje já? Tem programação, dá uma olhada aí. Hoje a diversão está garantida com o Whindersson Nunes em Anápolis, o maior youtuber do Brasil apresenta o show Eita, Casei, no grande teatro do Centro de Convenções da cidade, às sete da noite. O comediante se casou e agora ele conta como foi o processo do casamento e o dia a dia da nova vida. Dá para imaginar, né? Você vai dividir com a gente, Miquel? Miquel disse... E fome! Amanhã e domingo é a vez de Eri Johnson e elenco. Eles desembarcam em Goiânia com a comédia Um Casamento Feliz, que conta a história de um solteirão convicto que recebe uma herança milionária. Porém, no testamento consta uma condição para ele receber todo esse dinheiro. Precisa se casar e manter o relacionamento por um ano. Será que vai dar certo? Sábado, às nove da noite, e domingo, às seis da tarde, no Teatro da PUC. Também tem teatro para as crianças. O grupo teatral GTI apresenta amanhã o espetáculo infantil Histórias para Sonhar Acordado. Quatro histórias mágicas são contadas com muita música, cantos populares e adereços. É às onze horas da manhã, no Teatro Sesc do Centro. Claro que também tem música rolando no fim de semana, né? O Del Praia segue com muita animação. Amanhã, a dupla Cleiton e Camargo, que está de volta aos palcos, gravam um novo DVD em homenagem a Zezé de Camargo e Luciano. Tudo isso no palco do festival. No domingo, a festa é de Jefferson Moraes, que tem um recadinho para a gente. Dia 22, no domingão, a gente tem o encontro marcado lá no Del Praia. Jefferson Moraes e Seben, ó, um bebê com emergência. A partir das 16 horas, não faltem assim, ó. Tô procurando posto uma conveniência, tô precisando beber com emergência. Nos dois dias, a festa começa às quatro da tarde, lá na BR-153. Também tem música para criançada. A Aldeia Sesc de Arte leva ao Teatro Madre Esperança Garrido o show de Beatles para as crianças. O primeiro show de rock para os pequenos vai apresentar o quarteto de Liverpool, de uma forma divertida e animada. É às cinco da tarde.